Oi, gente! Eu sou Laura Brasileiro e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui. E hoje eu trouxe uma marca nova pra vocês. Quando eles entraram em contato comigo, minha cabeça surtou. Uma, porque eles estão na Shopee. E outra, porque eles são novos parceiros por aqui. Até rimou. Foi sem querer, mas rimou. Então, se você já é de casa, já chega deixando o seu like, o seu comentário, que é super importante. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos por aqui. E me segue nas minhas redes sociais, que é brasileiro.laura lá no Instagram. E lá, brasileiro, no TikTok. Por lá tem vídeo quase todos os dias. Conteúdo todos os dias no Instagram. E é isso, gente. Chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Tcharam! Tem muita coisa aqui. A marca que eu comentei com vocês é a Lovito. Gente, eles mandaram, assim, muita coisa. Eu tive a oportunidade de escolher, então eu vou avaliar com vocês. Sendo muito sincera, igual eu faço nos outros vídeos de avaliação de produtos comprados na internet. E temos cupom de desconto, que eu vou deixar aqui pra vocês. Ele te dá direito a 15% off. Vou deixar linkado aqui embaixo também todos os itens que eu comprei, se ainda tiver disponível por lá. E lembrando mais uma vez, eles estão na Shopee, então chega muito rápido. Pra mim, eu comprei em três pacotes diferentes. E os três pacotes chegaram tipo carreirinha. Demorou em média 25 dias pra chegar. E eu não fui taxada em nenhum deles. A Lovito é uma marca chinesa e que envia pra todo o mundo. Os preços deles são, assim, incríveis. E eu vou pondo aí do lado pra vocês, beleza? Vamos começar por esse top aqui. Dessa vez eu vou experimentando, tá? Primeira peça é esse top lindíssimo. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa. O tamanho que eu pedi foi o G e serviu perfeitamente. Modelou super bem. Ficou bonito no corpo. O tecido dele é um tecido grossinho. É canelado. Gente, nota 10, viu? Gostei. Ó, a foto da modelo aí do lado. E o preço que eu paguei. Próximo item é um shortinho. Ah, que material maravilhoso. Parece um poliéster, mas deixa eu ver aqui a composição. Esse aqui também é poliéster com elastano. Mas ele tem um toque tão gostoso. Pedindo um tamanho GG. E eu vou vestir pra mostrar pra vocês. Ele tem um bolsinho aqui na frente. Nota 10, principalmente porque ela condisse com a foto que está no site. E também, se não fosse o tamanho GG certinho, não teria passado do meu quadril. Porque tem muito bumbum aqui. Vocês viram, né, gente? Próximo item é esse topzinho aqui. Ai, meu Deus, que coisa fofa! Olha que fofura. Pera. Esse decote é diferenciado. Ficou lindo. Ficou lindo. A manga, eu amei. O tamanho é o G. Aqui também, ó, tem um lastex no punho. Que deixa uma pegada bem princesa, sabe? Tipo assim, gente, vocês estão entendendo os preços que eu tô pondo pra vocês aí do lado? Ainda tem mais 15% off. Próximo item é essa camisa. Eu achei que ia ficar melhor, mas ela ficou apertadinha. Tanto aqui no braço, nesse antebraço. Que antebraço, né, gente? Quanto curta no punho, ó. Ela ficou curtinha. Esse tamanho aqui é o G. Então, ele ficou bem slim. O tecido é maravilhoso. É poliéster também. É um poliéster bem grosso. Mas, quando eu faço assim, ele me dora. Então, eu acho que... Não sei se eu vou conseguir usar. Nota 7, tá? Esse tamanho G aqui não é um G. Ele veste um M. Magrinho. Conjunto tie-dye. Tamanho GG. Eu acho que o short, ele não condiz com um GG, tá? Ele é um G. Tranquilo. E a camisa, camiseta, é GG. Eu pensei em usar de um jeito mais esporte. Mas, não vai rolar. Tem uma pegada super gostosa. Um tecido bem gostoso. Não é transparente. Mas, acho que eu usaria como um pijaminha. Uma roupinha de ficar mais confia em casa. Eu acredito que, por conta da modelagem do short, no meu caso, eu não conseguiria usar na rua. Porque ele realmente estourou um pouco. Hum, pedi um top de academia. Gente. Boa vestir. Chocada em Cristo. Então, eu vou fazer uma compra só de roupa fitness, gente. Olha que top. Esse top. Olha que top esse top. Meu Deus do céu. Segurou super bem. Olha o recorte das costas. Não tem transparência. Ele firma como nunca. Eu nunca tive um top assim. Pelo amor de Deus. Se vocês quiserem que eu faça recebido parte 2 ou compras do Ovito parte 2 só de academia, já deixa seu like. Porque agora que eu apavorei. Eu já quero vários. O tamanho dele é G. Olha o preço dele. Olha a foto dele no site. Tipo assim, compensou cada centavo investido. E ele vem com o pojo. Nota 11, gente. Nota 11. Com certeza nota 11. Partiu para o próximo item, que é esse vestido. Ai, que lindo. Um midi lindíssimo. Essa racha aí do lado das pernas ficou a coisa mais linda. Ele não é transparente, apesar de não ter forro. O tamanho dele é G e ficou perfeito em mim. Não consegui fechar sozinha, mas, gente, ele passou no meu bumbum. Então, assim, o tamanho dele é impecável. Para quem tem cintura fina, quadril largo, coxa grossa. Ficou lindo. Eu estou olhando aqui no espelho o recorte dele. Pegou a foto do site. O preço dele é mara. Estou chocada com os preços. Já falei isso para vocês, né? Ele não me entrou. Estou chateada. Estou muito chateada. Ele é muito lindo. Tem a foto dele do lado para vocês. É um modelo Evazê, que ele é mais justo na cintura e vai abrindo até a comprimento midi. Esse tamanho aqui é M, com certeza M. E, no caso, por ele ser 100% poliéster e não ter elastano, um G não caberia aqui. Enfim, eu tenho um busto 96, 79 de cintura e 118 de quadril. Infelizmente, não coube. Vamos para um próximo vestido. Eu estou bem nessa pegada. Vocês viram, né? Deixa eu ver. Ele também não tem forro. Fico com medo de ficar transparente. Teria que usar uma calcinha, aquelas calcinhas sem costuras para não marcar. Tamanho G também. Deixa eu vestir. Ai, eu já dei! Vai fechar, vai fechar, vai fechar. Olha o tanto que ele ficou romântico. Olha o tanto que ele ficou lindo com a produção que eu fiz. Cabelinho para cima com gelzinho. Um brinco de pérolas. Bem meigo, sabe? Olha, ele modelou, porque ele ficou bem acinturadinho. Abriu no quadril a manga. Estilo princesa. Não ficou me torando. Tem um elástico aqui. Emocionada. Nota 10. Ele ficou exatamente igual ao site. Para mim, que tem 1,74 de altura. Ficou perfeito, porque ficou um estilo midi. Gente, calma. Tem trem aqui ainda. Vestido. Ai, a louca do vestido. Sabe aquela peça coringa? Eu não estou entendendo. Deixa eu vestir aqui. Esse não tem zíper. Deixa eu vestir, que daí a gente entende. Custei a vestir esse vestido. Olha o meu cabelo. A alça dele é trançada. Eu não tinha entendido. Mas, enfim, vestiu super bem. Olha que foto mais linda ficou. Mas a alça ficou bem larga. Está vendo? Está sobrando bastante. Vou ter que ajustar esse laço nas costas. Eu amei, porque acinturou muito o vestido. Exatamente foto do site. A cor do site estampa. O tamanho também é o G e me coube muito bem. Esse não tem a parte de você abrir aqui na lateral, mas passou no meu quadril, ficou larguinho, ficou no comprimento midi, apesar de eu ser alta, ficou bem bonito. A única coisa que eu vou ter que ajustar e que está me incomodando mesmo é essa alça que está sobrando muito, sabe? Vou mandar para a minha costureira, ela abre aqui. Olha, para vocês entenderem, o ajuste seria de, gente, uns 10 centímetros. Nota. Eu vou dar nota 8. Ele é perfeito. Mas, por eu ter que ajustar, ele perde um pouco da perfeição. Então, vai perder pontinho sim. Nota 8. Mais um vestido, porque aqui a gente não brinca em serviço, entendeu? Estamos prontas nesse estilo bem verão europeu. Quen, quen, quen. Mais um vestido 100% poliéster que não me coube. Vou colocar a pó dele aí do lado para vocês. Gente, eu estou chateada, tá? Porque se o vestido é justo, tem que pôr o poliéster com elastano, entendeu? Não dá para ser só 100% poliéster. Também, ele iria com a transparente. Dá para ver o outro lado da estampa. Apesar de ser uma estampa bem bonita. Sabe aquele verão europeu, igual eu comentei. É coisa mais bilu, teteia. Mas não me coube. Então, nota 5. Porque o tamanho não condido, o tecido é transparente. Não me coube. E eu estou chateada. Uh, próximo vestido. Nossa. Que estampa linda. Nossa, eu estou torcendo muito para ele me caber. Porque a estampa dele é maravilhosa. Olha isso. Que coisa mais linda. Tipo uma obra de arte que você vai pintando assim, sem pretensão. Vou experimentar. Entrou. Mas entrou a vácuo. Ai, gente. Se tivesse um elastano aqui. E aqui também, ó. O zíper marcou um pouco. Na lateral, exatamente. Porque ele ficou bem, bem justo. Ó. Com o papinho aqui. Exatamente por conta da... Do molde do meu popô. Ele é lindo, gente. O vestido... A estampa. Esse... Esse decote bem romântico aqui. Eu amei. Mas assim, eu vou ter que dar... Eu vou ter que perder uns 3 quilinhos, tá? Então, eu estou vendo na foto aí o quanto ele é perfeito. Mas ficou bem justo. Só para vocês terem noção. Uma pessoa que tivesse menos quadril que eu, esse G ficaria perfeito. O meu problema é o mesmo que eu falei para vocês. O corpo ampulheta. Isso atrapalha um pouco a encontrar a modelagem perfeita. Não que a peça seja horrível. Não, gente. A peça é linda. O vestido é maravilhoso. Só que, infelizmente, em mim, ele ficou torando. É um G padrão. Mas em mim, não ficou bom. Beleza? E é isso. Esses foram os recebidos. Vou fazer um favoritos da Lovito lá no meu Reels, no Instagram. Então, se você não me segue por lá, já me segue. Me contem o que vocês mais gostaram aqui. Se vocês querem parte 2 só com roupas de academia. Antes de sair do vídeo, não esquece de fazer o kit comp completo. Curtir, comentar, compartilhar. Obrigada por ter assistido até o final. Um beijo. Tchau.